Oi família, começando mais um vídeo pra vocês. Eu tô indo lá pra cá do meu pai, gente, que tem duas semanas que eu não lavo roupa, que eu não vou lá. Então já tá tudo aqui, um areirê de roupa suja. E lá também já levei algumas pra lá, quando eu passei lá esses dias. Mas eu vou mostrar pra vocês tudo que eu levo pra lá, o meu dia, como é que vai ser. Vou mostrar tudo pra vocês. Então deixa eu mostrar pra vocês tanto de coisa que eu levo pra sempre que eu vou passar dez dias lá. Eu vou passar dois, no máximo. Aqui dentro desse saco tem as roupas de dormir de Arthur, minha de Torre. Aqui tem roupa suja, e aqui dentro desse saco tem shampoo, condicionador e hidratação de cabelo, que eu vou levar pra fazer lá, tá vendo? Aí dentro desse saco, que tá a roupa de dormir, tem um outro saco. Ai, gente, dentro desse saco, que é as roupas de dormir, tem um saco com a calça de Torre que eu vou usar amanhã. Aí, só que como eles já tinham usado ela uma vez, eu coloquei no saco pra não ficar misturadas as roupas de dormir. E aqui dentro tem um, nesse outro saco, uma sandália também, que eu vou usar amanhã. Essa é a primeira etapa. Aí aqui tem a camiseta de Arthur, que ele já tomou banho, ele tá almoçando. Aí aqui é a camisa que ele vai vestir depois, que tá muito quente, então também pra não sujar de almoço, né? Aqui tá as coisas que eu vou levar, roupa minha, roupa de Arthur, pente, essas coisas todas. Aí o que mais? Vou mostrar pra vocês. Ó, vou mostrar pra vocês. Arthurzinho tá almoçando ali com o papai. Fala oi pra família, povo. Fala oi, tava chupando aqui com o papai. Tava o quê? Chupando miújo. Chupando miújo? Eu não sei o que eu quero que eu falo aqui. Ah, o macarrão, né? Agua macarrão aqui, vem? Eita, que bocão. Macarrão com calabresa, frango frito. Ó, aqui tem reciclagem, que eu sempre junto tudo que eu uso durante a semana e quando eu passo por lá eu levo, tá vendo? Aí eu separo saquinhos, plástico, caixa, um monte de coisa, gente. Aí aqui tem as coisas que eu vou levar, ainda vou colocar mais coisas aqui, né? Aqui tem biscoito, tem ketchup, tem um pacotinho de suco, tem margarina, flocão, a cocada que eu fiz, salgadinho de Arthur, biscoitinho, miojo, mais salgadinho, mais biscoitinho pra ele, tá vendo? Se ele não comer, eu trago de volta, porque se deixar lá, gente, a formiga ataca. E aí os pais também comem com ele, é uma loucura esses dois. Aí aqui ainda vou separar mais coisas. É, gente, por enquanto é só isso que eu tô arrumando até agora pra levar. Tá passando um desenho bem legal ali na televisão. Eles geralmente almoçam na mesa, né, que agora nós temos mesa. Mas só como o Arthur não tava assistindo ali, ele deixou almoçar ali hoje, né, Arthur? Eu deixei ali, ó, mostra aí. Você achou legal, foi? Eu achei muito legal. É do réplica, como é o meu nome do negócio? Sei lá. É de todos. Isso, é de todos. Família, eu falei do almoço e não mostrei pra vocês, ó. Aqui eu fiz cuscuz de manhã, tá vendo? Ainda tem um pouquinho. Aí eu vou levar pra gente comer mais tarde, porque é só esquentar. Aí aqui, ó, tem calabresa com frango e tem aqui calabresa também. Aí o que sobrar, levo pra gente jantar. Aqui tem macarrão que eu fiz, só fiz hoje macarrão com frango e calabresa. Aí o Ninho coloca ketchup, às vezes, e come. Ó, família, eu vou almoçar agora, ó. Coloquei o franguinho, o macarrão, coloquei um pouquinho de ketchup. Eu não gosto de colocar muito, comer muito ketchup por causa da minha gastrite, né? Mas hoje eu resolvi abusar. Coloquei a azeitona aqui e o franguinho só pra dar cincar a labresa. Um chuquinho de caju, daqui do quintal. E agora eu vou almoçar. Melhor o tanto de coisa que já rendeu. Já coloquei frango aqui pra fritar, manteiga, arroz, o restinho do macarrão que sobrou. Ali embaixo tem o que, meu Deus, nem eu sei mais o que é que tem aqui embaixo. Ah, aqui é o frango ali, a cocada. Aí aqui, suco de limão, suco de laranja. Aí os lanchinhos eu coloquei aqui nessa sacolinha. E toda hora tem mais coisa. Eu tava lavando os pratos, gente, ó. Já lavei aqui, já deixei aqui coberto. Quando eu chegar, eu arrumo. Família Artuzinho fez atividade da escola. Escreveu o nome dele aqui, ó. Pera aí, ó. O nome dele. Aqui ele fez outra atividade também. Escreveu o nome dele também, ó. Tem mais atividade aqui que ele fez. Ele também fez o nome dele ali, tá vendo? E colou aqui o nome dele, gente. Olha que fofinho. Tchau, tchau. Gente, já cheguei. Artuzinho tá ali brincando com os coelhos. Os coelhos tá ali. Ele jogando água e a gente... Ah, enchei mais. Ah, acabou. Tá certo. Os coelhinhos tá tudo ali brincando. Eu já tô enchendo aqui, gente, o tanquinho pra poder lavar a roupa. O tanquinho colocou uma peçazinha aí. Ele tá ainda sobrevivendo. Vamos ver até quando. Oi, filho. Ele corre, né? Ó. Aqui eu tô desarrumando as coisas que eu trouxe. E, gente, acreditem, se quiser... Ih, tô com a geladeira aberta. É... Isso aqui, gente, é roupa pra lavar. Acredite. Acredite. Isso aqui é roupa pra lavar. Acumulada. Ainda tem mais lá no quarto. Ó. Ainda tem mais roupa aqui. No balde. É roupa, viu? Não sei se eu vou dar conta tudo hoje. Como é fim de tarde, já tem umas coisinhas aqui pra guardar. Gente, já joguei todas as roupas aqui separadas. Já tá um remédio. Isso aqui já terminou de bater. Aí deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. Ó. Essa é a fantasia do Sônica que a Arthur usou na festinha da escola, né? Do balinho de carnaval. E esse vestidinho da Sheik que eu usei essa semana, eu não vou bater na máquina. Aí eu já lavei eles na mão. Já coloquei aqui no amaciante. Por quê? Porque são... É um tecido tão fininho, gente. Tão gostosinho. Que não tem necessidade de bater na máquina. Que eu tô meio de estragar. Porque esses vestidos da Sheik são tão lindos, mas tão lindos. Que eu tô meio de danificar. Aí eu vou já enxaguar. Aqui eu coloquei uns paninhos de prato de molho na kibua e no sabão. Toalha de mesa também. E aqui tá as outras roupas pra poder lavar, né? Várias roupas. Ali dentro do saque é roupa de... É... Pano de banheiro, no caso, né? Que é esse aqui, ó. Eu coloquei naquela sacola ali. E aqui eu já vou tirar já. Vou colocar outra remessa de roupa. Eita! Eita, cunhão! Ele dá... Ele dá choque, ó. Opa! É brincadeira, velho. Milhão, então eu não mostrei pra vocês como eu tinha terminado de lavar as roupas. Porque era uma e meia da manhã, quando eu fui dormir. Mas terminei de lavar tudo. Foi roupa, viu, gente? Deixa eu mostrar pra vocês. Eu dormi pouquias horas, gente. Eu acordei oito horas. Dormi seis horas e meia. Mas tá bom, tá ótimo, maravilhoso. Lembra quando eu tava no lanche? Eu dormia três horas. Aí tem as coisinhas ali pra fazer. O pai já foi ali pegar um frango pra gente fazer. Aí eu vou mostrar o restante do dia aqui pra vocês. Pra completar o vídeo também. Pra não ficar nem muito grande nem muito pequeno. Eu estendi roupa aqui. Estendi roupa aqui. Aqui. Aqui dentro também estendi roupa. Aí aqui, gente, tá tudo cheio das cordas. Tudo cheio. E é corda que não acaba mais. Corda pra cá. Corda pra lá. Olha pra isso. Tanto de roupa. Você abre aqui. Tem mais roupa aqui. Tem mais roupa aqui. Tem mais roupa aqui. É roupa demais, meu povo. Muita roupa mesmo, hein? Aí agora eu vou organizar o café e depois o almoço. Olha, ainda tem que pendurar daqui com o cabide. Porque aí já fica sem precisar passar. E eu não passo roupa nossa. Só de Arthur. A mulher tem mais roupa aqui pra dobrar. Tô pegando mais lá no varal. Já dobrei algumas aqui, ó. Já tava enxuta. Já, já eu dobro mais. Aí aqui, gente, ó. No guarda-roupa de paz já dobrei algumas aqui. Já guardei aqui, tá vendo? E pronto. Agora eu vou pegar mais antes que a chuva venha. Ó, gente. Tem umas coisinhas. Tem umas pompinhas aqui. Tomate. Abóbora. Vou fazer almoço. Abóbora. Cebola. Quer detergente. Pazón. Calabresa. Molho de tomate. Batatinha. Plocão. Pimentão. Alho. Ó. Aqui eu vou arrumar essa pia que tá imunda. Suja. Aqui tá o frango que meu pai já compra assim, gente. Ó. Ele cortadinho. Eu só faço terminar de limpar. Tirar essa pele que eu não gosto. E aí eu vou lavar ele direitinho pra poder colocar no fogo. Ó. E aí eu vou... E aí eu vou... E aí eu vou... Coloquei hidratação no meu cabelo Tô aqui com minha touca chique, gente Deixa eu mostrar o almoço pra vocês Colocando aqui pra esquentar o feijãozinho O franguinho, gente, com batata e abóbora Olha que delícia Ai, Jai, você não gosta de pé de galinha Eu amo, gente E é colágeno puro, né, gente Eu amo, tá uma delícia esse frango, gente Com aquela dicasinha do toquezinho de açúcar Ó, ó o feijão, vou misturar aqui pra mano Ó, ó que delícia Feijãozinho só com calabresinha mesmo, tempero E aqui temos macarrão Eu não sou almoço hoje Família, já dobrei as roupas, já guardei tudo aqui Que eu vou levar pra casa Aqui tem umas roupinhas pra guardar aqui De bagunça mesmo, de que a gente tá usando Vou arrumar aqui a cama Aqui o guarda-roupa de pai também eu já organizei Já dobrei tudo, já guardei aqui Aqui na gaveta também Coloquei as cuecas dele aqui Ele já tirou uma, já colocou aqui Coloquei dentro desse saquinho Que fica mais guardadinho, né Ele também evita de qualquer bichinho entrar Aí eu fecho aqui o saquinho Tá vendo? Fica mais prático Ele tá arrumadinho aqui também Pronto, família, vou finalizar esse vídeo Espero que vocês tenham gostado, né Do decidir aqui comigo na casa do meu pai Fazendo as coisinhas e mostrando pra vocês É isso que eu tava fazendo Tá bom? Espero que vocês tenham gostado A Arturzinha tá ali, cheia de birra Fala Tá cheia de birra Um beijo E você tá com o que? É porque, papai, ele arruma o cabelo assim, meu filho Seu cabelo tá feio? Pergunta pra família se tá feio Tá feio, olha isso Eu vou ter bebido mais bagunçado Tá nada de feio, tá lindo Tá bom, tá Tchau, família Fica aí com Deus, tchau, tchau 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 É um beijo Tchau 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 Tchau